Europos Record DJ Nelly Sabla, Sabla, Sabla Gab, Sabla, Sabla Gab, Sabla, Gab, Sabla Já fiz isso muitas vezes Desta vez é pra de vez Tipo história uma vez Desta vez é nossa vez Desta vez é pra de vez Desta vez é pra de vez Desta vez é pra de vez Desta vez é nossa vez Já fiz isso muitas vezes Desta vez é pra te ver Tipo história uma vez Desta vez é pra te ver Já fiz isso muitas vezes Desta vez é pra te ver Tipo história uma vez Desta vez é pra te ver Desta vez é pra te ver Desta vez é pra te ver Já perdi a timidez Nigas querem ser como eu Mas eu sou como o Moisés Se não aceita todas as tragas Vais perder todos os teus Pois comigo não aguento Estou em forma, vivo como o rei Desde evas nunca chumbei Muito me engerrei Sei que no tap eu chegarei As minhas barras não te deixam soridente Difícil é agradar a toda gente Gosto de saponete, dispenso detergente Isso é de jeito Barras exclusivas não são para toda gente Só pra ver que desta vez é de vez Isto vai de vez em vez Então não vinjas que não veste Olhos finos tipo chinês Tu habita tipo chinelo Niga eu também 24 sobre 7 eu corto o galho Ainda é 7 já estou na rua Não paro a não chegar a minha vez Se eu vim ficar é pra de vez Estou com a diabla gay Essa é nossa vez Prodote leve em tipo marca leve Estudo que eu carrego Marca fila Muita fila Tua mira na fila De time de godeiro Os frutos pisem vergas na fila Abraça rocha nem pensar Maniga se pica nem se dame Vamos andar com saca roda Se passa a hora Não me confordo Não cai lá fora Distinto traçado Vou seguindo tipo historiador Vendo história Vão contando contador Pensando nessa história Me divido com a dor Nem sequer sou ator Queres que eu te batata Doce ou reino Pra quem já fiz isso muitas vezes Só que dessa vez é pra te ver Nas outras vezes foi por lá Depois descem pelo cash Número um só camisola é dash Sou a luz no fundo de um túnel You can call malta a flash Já pela gang amigos do Brecht Nem de dólar falo de cash I'm shy never day Pulpa tua se tu não veste Estar no top é minha vez Depois quando chego lá já não saio Tipo desta vez é de veste Já dizem vídeo de reche Pra baixo não volte por nada Somente se lá estiver minha ex Nesse beat sou malta a três Alguns já tem Com flow do três I'm fly like Jordan Nem sequer sou número 23 Venho pra dispi-rapp Nem sequer é baice e nudez Vossas barras só tem insultos Chamo isso estupidez Best player nesse game You can call me Dominguez O Flake é sick Atrás de doença big Niga esconda tua bicho Porque a diabla tá na street E ela vence as leaks Flow sick Pra te veste Grande player nem sou valdez Domino play Tenha piso Estou aqui pra te ver Desta vez é a nossa vez Jabla Gang é a nossa vez Desta vez é pra te ver Estou aqui Desta vez Desta vez é a nossa vez Jabla Gang é a nossa vez Jabla Gang é a nossa vez Jabla Gang é a nossa vez Me aquilo que eu já vou te ver Já viu Júlio Raza Loan Aspluh... Legenda por Sônia Ruberti